Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de PS Plus, Deluxe e Premium gratuita, 14 dias no Playstation 5. Sim, temos novidades e informações precisas sobre o que está acontecendo, porque algumas pessoas estão recebendo isso e outras não. Além do mais, vamos falar a respeito também de novidade do Playstation 5, né? A atualização beta do PS5 mudou o home screen, mudou toda a parte ali do navegador do Playstation 5, deixando ele muito mais intuitivo, cheio de novidades e facilitando a forma com que você mexe, né? Utiliza o seu Playstation 5 e todas aquelas abinhas que estão presentes no console. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal mais um mega sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70... 80 centavos, perdão, e concorrer aí a dois Playstation 5, dinheiro no Pix e muito mais. O sorteio será realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Buda All Games e do canal Ads Plays. Lembrando que no último sábado foi realizado um sorteio, vocês podem conferir o resultado, os ganhadores já receberam seus prêmios, então é muito fácil de participar e sair ganhando, né? Teve gente que gastou pouquíssimo dinheiro já aqui no nosso sorteio, 6 reais e saiu com 4 mil reais no Pix. Muito fácil mesmo, né? Sorteio pela Loteria Federal, parceria do canal Buda All Games, canal Ads Plays, vem ser feliz da nova geração gastando menos de 1 real. E bem, meus amigos, começando aqui o vídeo de hoje, né? Vamos lá! Acontece que mais ou menos uma semana a gente recebeu um aviso aqui de que a Playstation estava dando PS Plus gratuita. Isso daí foi muito legal, foi muito bacana, né? Já que a PS Plus que eles estavam dando não era a Essential, era a PS Plus Deluxe e a PS Plus Premium. E por 14 dias, eu sei, é muita coisa 14 dias, não é um prazinho ali de uma semaninha, 2, 3 dias, igual a sua unidade de vez em quando nos finais de semana, não. Eram 14 dias de PS Plus Deluxe ou PS Plus Premium. Qual a diferença, você me pergunta? Bem, é muito simples, né? Dependendo da região que você está, vai ser Premium, dependendo da região que você está, vai ser Deluxe. Acontece que muitas pessoas ficaram primeiro indignadas, porque é algo exclusivo para o Playstation 5, tá? A Sony não está fazendo essa campanha para usuários do PS4. Então, se você tem somente PS4, não vai receber a PS Plus. Isso porque, primeiramente, a gente ficou nessa dúvida, né? Se o aviso poderia vir por e-mail, igual sempre acontece. E não, o aviso vem somente pelas notificações do console Playstation 5, entendeu? É um presente diferenciado que a Sony está dando. A notificação só está presente no Playstation 5. Então, pode ser que você até tenha recebido o presente. Mas, como você não tem PS5, você não conseguiu ver. Porque é totalmente diferente, guys. Porque dessa vez, ela não está liberando na sua conta 14 dias e pronto, não. Ela te manda notificação, você aceita o presente. E após aceitar o presente, 14 dias, show demais. Você vai receber o código de 12 dígitos. Você vai pegar esse código de 12 dígitos, vai usar dentro da sua conta. E aí, você vai receber, então, através desse vault, os 14 dias de PS Plus, Deluxe ou Premium. Mas aí, a dúvida da galera é... Cádia, esse presente está sendo dado para quem? E é muito simples. Ele está sendo dado para pessoas que têm PS Plus Extra ou Essential. Ou, então, sem nenhuma assinatura. Pessoas que já têm PS Plus, Deluxe e Premium não irão receber esse presente. Pessoas que estão com muito tempo de assinatura, ainda restante, né? Quando eu digo há muito tempo de assinatura, é tipo assim, estão com meses e meses de assinatura Extra ou Essential. Não vão receber. Então, as pessoas que estão recebendo, no geral, essa assinatura, são pessoas que ou estão sem PS Plus ou a PS Plus está acabando, tá ok? Porque aí, esses 14 dias vão converter também a sua PS Plus, se ela for Essential ou Extra, em PS Plus Deluxe, mais os 14 dias. E se você não tem PS Plus, você recebe 14 dias. Então, muitas pessoas começaram a olhar as suas contas que vocês criaram há muito tempo atrás, por exemplo, para baixar um jogo que estava gratuito somente nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Europa, entendeu? E começaram a perceber que, nessas contas que não têm assinatura, eles receberam os jogos. Nas contas que ele tem assinatura, eles não estão recebendo. Então, é um presente legal, é um presente bacana. Dessa maneira, vocês vão conseguir experimentar aí todos os jogos da PS Plus Deluxe, todos os jogos da PS Plus Extra e também os jogos da PS Plus Essential, além de poderem jogar online durante esse período. E também, é claro, jogar os jogos da PS Plus Essential, os três jogos mensais. Vamos lá. Um ponto importante. Fique de olho nas suas notificações. Segundo ponto importante. Na hora de você pegar e aceitar ali, não cometa o erro de excluir a notificação, porque se você excluir a notificação, você perde esse seu código, não tem como resgatar de outro jeito. E terceiro ponto importante. Lembrem-se de retirar a ativação, perdão, né? A atualização de pagamento automático. Por quê? É muito simples. Se você aceitar esses 14 dias, esse voucher de 14 dias e deixar ali o modo de pagamento automático, de renovação automático, na hora que renovar, não vai renovar para a PS Plus que você tinha antes, não. Vai renovar para a PS Plus Deluxe de 540 reais anual e vai ser cobrado de uma vez. Então, estão entendendo o perigo? É legal, é um presente, mas tem um Trick the Trickster aí. Se você esquecer de retirar o modo de pagamento de renovação automático, você vai ter uma cobrança de 540 reais de uma só vez na sua conta. E aí, é uma lapada seca, né? Dói só de imaginar. Então, eu recomendo a todo mundo, a todos que estão aqui assistindo esse vídeo, se você recebeu, toma cuidado, retira o modo de pagamento de renovação automática. E, claro, olhem todas as suas contas. Mas, infelizmente, está disponível somente no PS5, tá ok? Não está disponível para o PS4. Continuando aqui agora, meus amigos, vamos lá, ó. Temos novidades a respeito do beta do PlayStation 5 de atualização. A PlayStation acabou de atualizar o PS5. Ela colocou várias telas novas, várias novidades no sistema operacional, né? Na área de trabalho do PlayStation 5. Mudando muitas coisas. Isso daí é uma versão beta que vai estar presente em breve nas atualizações mais recentes para vocês poderem escolher mudar ou não. Dessa maneira, a PlayStation fez algo diferente. E ao invés de você ter que utilizar aquelas engrenagens para ver os seus troféus, conversar com seus amigos e tudo mais, agora vai existir novas abas que vão ter todas as informações em uma tela específica. Desde troféus, até a carga do seu DualSense, os jogos que seus amigos estão jogando, capturas de games, até mesmo as capacidades dos seus SSDs e HDs vão estar presentes nessa nova tela. Então, são várias atualizações que a PlayStation está colocando. Vai ter uma nova aba de mensagens muito mais intuitiva e muito mais bonita, acredito eu. Além de você também poder, no caso, alterar essa aba conforme você queira. Como assim? Então, se você gostou lá dessa nova aba, dessa nova tela de descanso, dessa nova área de trabalho, mas você considera que tem algumas coisas ali que você não gostou, tipo atividade dos seus amigos, você vai poder desativar justamente cada uma daquelas que você considera não tão bacana. Eu achei bem interessante, muito legal, muito bonito, inclusive. Achei que ficou bem melhor do que você ter que ir ali naquele seu perfilzinho, da fotinha, clicar no perfil para você ver os seus troféus, ou então clicar ali naquela engrenagem. Não, você vai ter uma tela inteira com todas as informações, incluindo a capacidade dos seus HDs, que desde o PS3 é algo meio que não intuitivo, que você tem que ir lá no sistema, pá pá pá, em armazenamento, pá pá pá, ver o que está ali. Agora não, agora vai ser muito mais intuitivo na própria área de trabalho, muito parecido ali com o que faz alguns PCs portáteis ultimamente. Você já vai ter uma aba ali específica que vai mostrar para vocês quanto de espaço tem no seu SSD principal, que é aquele que já vem instalado, no seu SSD que foi adicionado posterior, e outra ainda para você ali, top demais, poder colocar o seu SSD externo, que não é externo, né? O seu SSD que você pode adicionar. Então, muito interessante, novas atualizações bem legais que devem chegar aí no próximo mês para todos no PlayStation 5, tá beleza? Lembrem-se, isso são atualizações beta, somente as pessoas que fazem parte do beta tester podem utilizar essas atualizações. Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito de tudo, muitas novidades. Temos aí a PS Plus gratuita, que eu quis trazer mais informações para vocês, complementar o outro vídeo que eu trouxe, porque algumas coisas não ficaram bem explicadas, como se o PS4 poderia receber, como está sendo dado, quem está sendo escolhido para receber e tudo isso. E além do mais, o que vocês acharam da atualização do PlayStation 5. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não se esquece de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, posto para ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um beijo para ninguém. Tô falando da Gengar, aquele abraço e fui!